Fala galera, aqui é o Márcio, venho trazendo aí mais um Speed Draw pra vocês, há muito tempo eu não trago um Speed Draw dessa forma, né? Comentado por mim, eu tenho deixado aí uns narradores virtuais aí pra fazer essa narração, mas essa caricatura aí, eu tô pensando em voltar a narrar as minhas caricaturas novamente, né? Eu muitas das vezes também tava fazendo shots, né? Porque o YouTube dá mais alcance pros shots do que pra esses vídeos que a gente faz aqui, mas eu não senti falta, não tava querendo dar um pouquinho dos toques, das dicas que eu faço aqui quando eu faço esse desenho. Geralmente eu faço essas, dou essas dicas, esses toques, quando eu tô fazendo live, né? Quando eu tô fazendo essa caricatura aí, na live mesmo, porém, eu tô naquele dilema, não sei pra onde eu faço as minhas lives, por quê? Porque o local onde eu tenho mais acesso, onde mais tem gente olhando, até me prestigiando nas lives, seria lá no Instagram. Porém, o que dificulta a fazer a live no Instagram, é que pra fazer no Instagram, eu tenho que fazer direto do meu smartphone, pegando a tela do computador. E isso aí dificulta muito devido a qualidade, né? Da live fica ruim, porque você não tá fazendo uma coisa direta, tá pegando a tela. Então, pra filmar a tela do computador, fica uma imagem ruim, abessa, pra que eu possa fazer direto da página, pegando direto a tela do meu computador e jogar, fazer streamar, né? Pra fazer a live, eu preciso de problemas de terceiro. E pra fazer coisas com problemas de terceiro no Instagram, é complicado, porque ele reclama que você tá acessando, que tem alguém acessando de outro local, e é um saco pra fazer isso. Sem falar que o meu computador não é tão potente pra poder criar vários perfis pra fazer uma live, né? Que eu já tenho ele configurado pra fazer a live lá no YouTube dessas caricaturas. Ainda vou ter que fazer uma outra live, uma outra configuração, pra fazer a live aqui não, lá no Instagram. Por quê? Porque o Instagram, infelizmente, lá tem que ser na vertical. E aqui no YouTube, na horizontal. Então, isso dificulta pra caramba a gente ter que fazer essas configurações no OBS com o computador fraco. Então, eu preferi fazer a gravação e faça a narração e dou as dicas por aqui, como eu fiz aí, tô fazendo aqui agora. Então, vocês deixam aí nos comentários o que vocês preferem. Eu simplesmente fazendo o short, como eu tenho feito, deixando aí só a musiquinha, e vocês verem aí rapidinho como é que foi feito o processo de transformação do desenho aí em caricatura, ou da foto em caricatura digital. Ou se vocês preferem eu narrando e dando as dicas pra vocês de como... das dicas de caricatura, dicas de pintura digital, que é feita, tá sendo feito aí o desenho daquele dia. Como essa daí eu já tinha feito lá no papel, lá no meu outro canal no YouTube, né, que eu fiz lá no canal que eu separei os canais aí, porque vocês mesmos pedindo, eu deixei uma enquete pra perguntar se naquele canal lá do caricatura e desenho, se queriam que eu solte ao CS caricatura e desenho a lápis, ou se eu podia trazê-lo digital também, vocês preferiram que lá ficasse apenas a lápis. Então, eu separei e criei um outro canal, que é esse aqui, que eu tô trazendo só os meus desenhos digitais. Então, eu vou deixar aí no cardzinho, tem um cardzinho aí subindo, onde vocês podem ver, acessar aí, e ver como é que foi feito esse processo aí, da transformação da foto, né, de uma imagem lá do banco de imagem, que tá até com as marcas d'água lá, nessa caricatura que vocês estão vendo aí. E o processo foi eu pegar aquele, aquela, aquela caricatura que eu fiz no papel, escaneei ela, né, fiz um, trouxe ela pra dentro do computador, criei um corpinho com base numa modelo aí do, de uma loja de moda feminina, botei o rosto dela, criei aquele que a gente chama de Frankenstein, em cima desse Frankenstein, fiz a lineart, a lineart, fiz a pintura digital, tudo utilizando o Adobe Photoshop, pra que eu possa, fazer todo esse processo aí, do, da pintura digital. e como eu falei lá na live, eu ainda não, ainda não tinha visto, eu não vi ainda, não é uma coisa, particular minha, é uma coisa, é uma coisa que eu, eu peguei essa técnica, aprendi, e, eu utilizo bastante, na parte de, de sombreamento, de criar aquela camada, botar uma camada de sobrepor, usar o preto, e o cinza, pra fazer o brilho, com a camada de sobrepor, dessa forma, ficou uma, uma, uma sombra mais homogênea, e como eu não gosto, daquela sombra dura, eu faço, eu coloco aí, no desfoque calciano, geralmente colocando aí, o desfoque calciano, na medida de 30, pra que possa, dar uma suavidade, e dar uma naturalidade, mais pra sombra, que eu acho, que fica bem bacana, vocês deixam aí, no comentário, como é que vocês, costumam pintar, fazer a sombra, se vocês deixam a sombra dura, se vocês fazem, mais de uma camada de sombra, que nesse caso aqui, eu fiz mais de uma camada de sombra, até porque a bochechinha dela, tava com, com maquiagem, então eu coloquei ali, uma maqui, uma maqui, é, vermelhada, deixei as, as bochechas da, da modelo meio, rosadinha, né, meio vermelhinha, por causa da maquiagem, e o resultado final, é o que vocês estão vendo aí, eu vou finalizar aqui, já tá ficando grande o vídeo, né, pra quem não gostava, de fazer vídeo longo, já tá aí, bem grandinho, né, lembrando a vocês, que tem um curso aí, de pintura digital, do Diego Moscardini, né, ensinando passo a passo, como é que você faz, a pintura digital, é, do, do início ao fim mesmo, ele explica até, como, se você não sabe trabalhar, com Adobe Photoshop, ele te explica, como é que se trabalha, com Adobe Photoshop, pra, equipar mais, só que esse trabalho, do Adobe Photoshop, que tá dizendo aí, no curso, é totalmente voltado, pro desenho, né, e, tem umas aulas, muito bacana, vale muito a pena, se vocês querem saber, se dá resultado, dá sim, porque, eu fiz esse curso, pra que eu pudesse, melhorar aqui, o meu trabalho, e entregar um trabalho, melhor, pros meus clientes, eu sou testemunha, eu sou um dos caras, que, fez o curso, do Diego Moscardini, pra que vocês, estão vendo aí, o resultado do meu trabalho, como é que melhorou bastante, a partir do momento, que eu fiz o curso dele, né, e o curso de caricatura, também, tá aí no meu site, né, Vivendo de Caricatura, com, Chico Pereira, onde ele, tanto mostra, como você, criar suas, suas caricaturas, quanto também, vender suas caricaturas, se você, quer, ganhar uma rendinha, extra, com seus desenhos, com seus trabalhos, o curso do Chico Pereira, é muito legal, e tá com um precinho, muito acessível, galera, é apenas, 59 reais, eu não vi ainda, curso de caricatura, com, que aí, seja vídeo aula, com preço tão baixo, quanto esse, e vale muito a pena, dá uma olhada lá no site, acessa o meu site lá, não custa nada, acessa lá, dá uma olhada no curso, vê a proposta, se te interessar, é só clicar, vocês comprando aí, através do meu site, vocês também estão ajudando a minha, estão ajudando o canal, porque, esse canal aqui, não é monetizado, até porque, a quantidade de inscritos, é muito pouca, então, se vocês comprarem, através do, do, do meu site, vocês vão estar, ajudando aqui, o meu canal, galera, mais uma vez, vou me despedindo por aqui, um forte abraço a todos, muito obrigado, quem assistiu até aqui, compartilhe, deixe o seu like, um forte abraço, e valeu, tchau,